O que está acontecendo É o peso das mãos do Senhor Está escrito na Santa Escritura Você pode ler com carinho e amor Está escrito na Santa Escritura Você pode ler com carinho e amor O que eu quero falar com vocês Meus irmãos é uma pura verdade Tem certeza que nunca existiu Pois ninguém nunca viu em toda a humanidade Tem certeza que nunca existiu Pois ninguém nunca viu em toda a humanidade Uma doença terrível e maldita Tá matando sem ter piedade Tem política envolvida no meio A coisa tá feia, que barbaridade Tem política envolvida no meio A coisa tá feia, que barbaridade A coisa tá feia, que barbaridade Mas a palavra é verdadeira Jesus Cristo está voltando Por isso Ele estava lançando a figueira Jesus Cristo está voltando Por isso Ele estava lançando a figueira A coisa tá feia, que barbaridade AMIGA Que Familie A coisa tá feia, que barbaridade